Se esse choro assim tem algo a dizer Que parece que ninguém vai entender Se alguém ofereceu uma proposta E prometeu em troca algo que você gosta Se esse choro tá escondendo algum segredo Algo que deixou você com muito medo Se alguém tocou você de um jeito estranho Ou fez coisas que não são pro seu tamanho Encontre alguém de confiança e comece a chorar Suas lágrimas irão te ajudar Ela vai saber que alguém fez algo com você E vai fazer de tudo pra te proteger Não embula o choro Uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes SEDECA e Governo do Paraná